É hora do recreio! Recreio! Vou pra escola e levo a merenda Sento no meio e presto atenção Mas com tuas horas, torço pra passar logo É no recreio que eu tenho diversão A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal Os meus amigos sempre brincam comigo De faz de conta e de imaginar A gente sabe que quando o sino toca Blim, blim! Vamos correndo pra sala estudar A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal A gente vai lanchar no recreio Brincar do que quiser no recreio Que hora mais legal é o recreio E só acaba quando toca o sinal Is my head No